Quem é o Fabrício Peruso hoje? Então, hoje eu sou pai praticamente em tempo integral. Não tanto porque eu trabalho, como eu tenho escritório em casa, na verdade, isso facilita a função de ser pai em tempo integral. Eu trabalho principalmente quando minha filha está no colégio. Nos outros momentos eu trabalho, brinco um pouquinho e faço uma outra coisinha em casa. Mas o Fabrício é um empreendedor que ajuda as pessoas a formar patrimônio. Isso é o que eu sou profissionalmente. Formar patrimônio de longo prazo, ter uma tranquilidade financeira. Perfeito, perfeito. Tem uma frase que eu li em um dos seus artigos que diz assim, mais vale um bocado na mão com prazer do que dois bocados com trabalho cansativo. Fala pra gente um pouco sobre essa frase. Então, eu tenho uma agenda onde eu escrevo, de tempos em tempos, eu escrevo alguma coisa sobre o período de vida. E aí você vai ler lá, tu tem alguma coisa do tipo 2014. Tá na hora de começar a fazer a Mega Combo crescer. botar funcionários, pegar um escritório grande, aumentar a estrutura e transformar realmente numa empresa robusta. Passam uns 5, 6 meses e eu tenho um outro texto nessa agenda dizendo como é bom a estrutura que eu tenho hoje de trabalhar em casa, de poder estar com a minha esposa, estar com a minha filha. Essa coisa de crescer por crescer, ela é uma necessidade mais externa, mais dos outros do que nossa. Sim. Tu cresce, cresce, cresce. Sim, a minha empresa fatura 20 vezes mais. Sim, mas o custo dela também é 19 vezes maior. Ou seja, o que sobra pra mim é muito mais trabalho, muito mais responsabilidade com todas as pessoas que estão envolvidas e mais ou menos a mesma coisa de recurso financeiro que entra. Sim. Em comparação com trabalhar em casa, sem estrutura pesada pra manter e tendo um atendimento muito mais pessoal, pra menos gente, mas muito mais pessoal. Porque aí quem fala, fala comigo, fala como secretário, mas não uma estrutura impessoal. Show de bola. E esse estilo de vida que tu tem hoje, poderia dizer que ele foi possível porque tu já atingiu liberdade financeira? Sim, sim. Eu tô escrevendo um livro agora chamado Tranquilidade Financeira. Eu devo terminar ele agora no próximo mês, no máximo em dois meses. Agora eu quero saber se você gostou desse vídeo. Se gostou, deixa aqui embaixo um comentário nos dizendo o que você achou. E se você gostou mesmo e acredita que esse vídeo pode fazer a diferença pra outras pessoas, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu pra que ele possa também começar a entender essas estratégias pra realmente fazer bons investimentos. Mas é isso então. Eu agradeço muito a sua atenção até agora e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!